Olá, olá, como vai você? É um pé, aqui vai ser um papéis Tiramos a vencer Eu vou ser, eu vou ser prazer isso Mas vou entender, né? Olha, que bom, é isso? Olha, que bom Um momento é um passo e um contrapalho Com o pé direito, com o pé direito Vamos dançar Vai, beleza Agora, quem está, quem está Chnew-chnew-chnew-chnew-chnew-chnew-chnew-chnew Engenharia! Arrera-maas, omiaas Agora, quando eu vou選 buried Mor�, vem à tom em vosia Pra te falar, mas com a palavra não sei dizer Como é grande o meu amor por você Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei Sou feliz e agradeço Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei Não sei, mas com a palavra não sei Não sei, mas com a palavra não sei, mas com a palavra não sei